Olha aí a falta batida pelo Corinthians, a bola tocada de cabeça, sobrou na área, Arce de Calcanhar! Vamos ver de novo, olha só. O Gustavo Subini, olha o que o Arce ia fazendo. E quem salvou foi o Heraldo, o número 9, né? Ajudando a defesa, o atacante salvou, impediu o golaço do Arce. Não sei nem se a bola entraria, né? O Neymar tava por ali, poderia concluir. Aqui no meio, William, bom giro, hein? Boa jogada do garoto, ele parte pra cima, tocou na frente, que bolão pro Arce, limpou, chutou no canto e essa bola passa. O Rodrigo Martins Sintra tem essa história também de olhar pro Vanderlei, né? Olha aí o chute do Wellington, a bola de longe, vai pra fora. Tem ali ao lado dele o Bruno Otávio, preferiu o toque para o Marcelo Matos. Na entrada da área, o Neymar, Marcelo Matos arrisca de longe. Segura o firme ali o goleiro Eder, começando a se acertar no jogo, André? Bom, antes de mais nada, ele enfrenta o adversário. Olha aqui, bolão do Arce de bicicleta, um passe pro Daniel, o cruzamento, o Neymar de cabeça, a bola vai pra fora. Bola tocada pelo Gustavo, na frente, boa bola pro Neymar, o Arce pede do lado. Neymar, boa finta, rolou pro Arce, pode fazer, chegou, chutou, é gol. Gol, arce, faz a festa da torcida do Corinthians em todo o Brasil, numa grande jogada do Neymar. Voltando a forma, hein, driblando, armando e rolando pro Arce com muita tranquilidade e definir. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Arce, Corinthians 1, Rio Branco 0, André Rizec. E essa jogada teve uma particularidade, como a gente viu aí, tá vendo agora na repetição, o Camisa 5 Felipe ia fazer a falta, como já tem o amarelo, por causa de uma falta no próprio Neymar, né, que tá sendo parado hoje aqui na falta. Não faz a falta e o Neymar toca de maneira muito inteligente. Na cola dele ali o Josias, de novo o Willian, tocou pro Marcelo Matos, abertura pro Wellington, o Neymar pede no meio da área, o Wellington cruzou, é pro Neymar, tocou de cabeça, vem pro Arce. Afasta o zagueiro, o Willian dominou no peito, chutou, que defesa do Eder. Que defesa sensacional, o chute do Willian vinha na direção do gol. Wellington, mandou pra dentro da área, Gustavo de cabeça, a bola saiu. Olha aí o Neymar, e André Rizec disse agora há pouco, fazendo a melhor partida dele na volta ao Corinthians, bom drible, passou fácil, é falta. Falta em cima do Neymar, que vai realmente fazendo um bom jogo. Tá fora, hein? É, foi, vai ser expulso o Felipe, porque ele já tem cartão amarelo. E ele vai ser expulso, hein? Rodrigo Martins Sintra vai pedir confirmação aqui com o quarto ato, pelo que eu tô vendo. É, tá fora, tá fora, tá fora o Felipe. Ele já tinha amarelo, o Rui Scarpino, vai à loucura, o quarto ato tenta impedir ali a invasão dos integrantes da comissão técnica do Rio Branco, hein? Muito bem, o Felipe, olha aí o Willian, na cobrança, bola na trave. Bola na trave, bola na trave, numa boa cobrança do Willian, hein? E que erro, hein? Que erro do Rodrigo Martins Sintra, realmente. É porque o Felipe, ele deu o azar na jogada de estar acompanhando o lance, né? E ter saído com a bola, mas não justifica, porque o Rodrigo Sintra estava acompanhando a jogada de perto. Você revendo aí a cobrança do Willian. Ele é um ato que tem um excelente preparo físico e acompanha as jogadas em cima, né? João. Para cima, muito rápido, boa bola para o Adriano, selo a bomba, Jean! É, olha lá. Foi um choque, na verdade. Foi um choque, a falta foi um choque ali. É, foi um choque. Os dois, um bateu no outro, quer dizer, ninguém fez a falta de ninguém. João, será que é a lei da compensação? Eu acho que sim, viu, André Rizek? Porque ele percebeu, já foi avisado, que não houve a falta do Felipe, que ele errou. E eu acho que ele tentou compensar, só pode ser isso. Antecipação do Ricardo. O toque do Rodrigo Batata. Entrou enfermizando aí o Rodrigo Batata, hein? Tocou para o Rossini. Bem de trás. Arrisca de longe. É golaço! Golaço do Rio Branco de Americana. Rossini acerta um chutão no ângulo do goleiro Jean. Um belo gol para empatar o jogo aqui no Pacaembu. E aí o solitário torcedor do Rio Branco faz a festa, veja de novo. Um Corinthians, um Rio Branco. É, e o Corinthians estava pedindo isso, né? Estava aqui, foi um gol, foi um golaço, um belo chute, mas é um gol de acaso, um chute de longe. O Corinthians estava pedindo isso, esperando. O Corinthians estava tratando o Rio Branco como se o Rio Branco fosse um São Paulo, fosse um Santos. Mas, né, fez um gol e, opa, vamos jogar no contra-ataque. Mas era o Rio Branco. E é hora da Fiel aparecer. A Fiel torcida corintiana incentiva o time. Bola cruzada, vem para a área e o toque de cabeça. A bola vai para fora. No meio para o Rossini. Fez um golaço aqui. Tentou de novo, de longe. Portanto, Barueirinho, um ponte preta, um. O Willian chutando no canto. O Eder defendeu. Que jogo. Olha o Marcelo Matos. O Ellington preferiu fazer o cruzamento. O toque de cabeça. A bola para fora. Marcos Vinícius. Tirou o Marcelo Heleno. Opa, o Betão foi no corpo aqui do jogador do Rio Branco. E ele tem que expulsar o Betão. Pois é, porque o Betão já tem amarelo. Está fora.